As vendas do comércio varejista tiveram alta em fevereiro. Esse é o comentário de hoje de Ricardo Caldas. E os resultados são bons, os resultados são positivos. Houve um crescimento de 0,6%, que pode parecer pouco, mas não podemos esquecer que em janeiro o resultado foi um declínio de 0,2%. É uma comparação injusta? É. Porque janeiro é um mês tradicionalmente fraco em vendas, até porque o consumidor gastou os seus recursos, o seu salário, o seu 13º, em dezembro, com as compras natalinas. De qualquer maneira, nós temos já a recuperação da economia em marcha. Não podemos esquecer que a previsão para o crescimento da economia como um todo é de 3% para esse ano, em média, dependendo do analista e da instituição. E em relação ainda ao mês de fevereiro, voltando ao mês de fevereiro, gostaríamos de dar aqui um destaque nos segmentos que mais apresentaram um crescimento. E aí a gente pode chamar a atenção para dois segmentos que andam juntos. material escolar, livros, revistas, etc., papelaria e vestuário. Ou seja, esse aumento foi causado provavelmente pela volta às aulas, o que fez com que os pais e as famílias gastassem mais recursos com vestuário e papelaria. Do ponto de vista do declínio, nós tivemos um declínio nos itens de uso pessoal e também combustível, já refletindo provavelmente uma consequência do aumento do preço dos combustíveis que aconteceu nos últimos meses. E aí a gente pode chamar a atenção para o crescimento do preço do preço do preço do preço do preço do preço do preço.